Novo dia nasceu, você não sabe por onde começar E acha que tudo já deu, ontem foi duro E quase nada conseguiu, imagino como deve ter sido Mas hoje a ordem é se levantar, é mais uma oportunidade, vem me dar sua mão Não perca a esperança, Deus é consigo Não vou te abandonar, eu vou contigo Eu sou Deus quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Eu sou Deus quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Levanta e vá